Você tem algum talento? Gosta de algum instrumento musical? Ontem mostramos como no feriado de 7 de setembro é valorizado o trabalho de bandas, fanfarras. E hoje, ainda para celebrar o feriado, a gente recebe um jovem, que é destaque na rede estadual de ensino. Aqui comigo está o Natan Ariel Vulde. Boa tarde, Natan. Boa tarde. Estudante, 14 anos, né Natan? Sim. E você está acompanhado de um acordeon, porque você já está habituado a fazer apresentações na escola? Sim. Em que circunstâncias o pessoal costuma te chamar? Geralmente, quando a gente precisa do hino nacional, né? Para um começo de evento. Ontem a gente mostrou o hino nacional com uma banda que foi formada pelo projeto de bandas e fanfarras aqui de Blumenau. Hoje, a gente quis te chamar porque você, ao longo desses últimos anos, desde que toca cordão, tem se apresentado muito com o hino nacional, né? Que tipo de evento que você faz? É, evento 7 de setembro, que foi em Pomerode, do Brasil. Então, eu toquei o hino nacional. É, evento da... do aniversário da minha escola. Eu também toquei. Foi mês passado, eu acho. Eu toquei também. E quando que tu começou no acordeon, Natan? Comecei... meu nome é Bruano, mas eu tinha 7 anos. 7 anos. Muito jovem, você já teve interesse pelo instrumento. Alguém na família já tocava? Sim, meus tios. Os teus tios tocavam, você acabou olhando ali e viu que tinha possibilidade de aprender. Até no primeiro bloco, a gente mostrou o pessoal dos Beatles no acordeon, que é uma proposta diferente. Você toca, além do hino nacional, outro estilo musical? É, eu toco sertanejo e no violão eu toco um pouco de rock, tipo assim, né? Vai variando. Agora, há uns anos, Natan, você fez uma gravação, né? Junto com uma produtora, com o hino nacional. É isso mesmo, né? Como que foi esse convite? É, eu fazia aula com o dono da X-produtora, né? Eu fazia aula com ele, ele me ensinava violão. E então, uma vez, eu queria aprender a tocar o hino nacional na sanfona, né? E então, ele me ensinou e a gente decidiu gravar. Maravilha. Vamos acompanhar um pedacinho, então, desse clipe. Maravilha. Pode. Maravilha. Viram rimpurandas majestás-lídez, governo e cobrado retumbante. No sol da liberdade, raios sujos Milhão no céu da pátria nesse instante Seu peão nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, ó latrada, salve, salve Se um sonho intenso, um raio vive De amor e de esperança, a terra desce Sem teu famoso, sem o sangue límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As peras fortes, todo o colo A gente acompanhou aí um pedacinho desse clipe que está super produzido, né, Natan? Mas a gente fez o seguinte Feriado, o pessoal de casa adora Acompanhar música, atrações Principalmente aqui da nossa região Natan, vamos fazer o seguinte Junto comigo, Natan se despede aqui O Vermais está ficando por aqui Eu volto na segunda-feira Te espero a partir das 2h20 da tarde E vamos encerrar, né, Natan? Tocando o hino nacional Então, obrigada pela presença aqui no programa De nada Música 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 Música